A Relíquia O Padre Amaro é mau, ai, mas que chatice Então não pode um padre amar uma menina E o meu primo, o Brasil brasileiro Que foi o pai das minhas sensações E o Mandarino morreu para o tempo inteiro Num país de rabichos e altrabões E o meu primo, o Brasil brasileiro Que foi o pai das minhas sensações E o Mandarino morreu para o tempo inteiro Num país de rabichos e altrabões